Quando a gente apagou o mundo Eu te agarrei, não pode dar Eu te beijei, não pode dar Te convistei, não dá Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Luana já tá cansado, né Luana? Cadê a dieta? Mentira Tá dois a dois Pra que, querida? Pra ficar bem gostosa Ah, quem dera se eu fosse gostosa É assim, tem vários boys no que tá vindo Ah, meu sonho Ela vive na mato Olha o meu mato Olha o meu mato O boy dela tem óleo verde Eu só vi o peito dela 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 De quem? De a doze Você adora você? Eu tô com vontade de me chamar pra vocês Por que? De a doze Adora Não, eu vi menina Eu vi Muitas felicidades Muitos anos Muitos anos Muitos anos Muitos anos Muitos anos Tô ajudadinho Ei, Yasmin Yasmin Cadê teu bato de olho verde? O primeiro pedaço é pra todo mundo Já passou pela boca de todo mundo Tô comendo Agora é a minha vez Ah, é nada Que bia? É isso daí ó Gulosas Agora é eu Hermita, CC Hermita, CC CC CC? Tão cara de sete CC? CC da Maria, né? Hã? Saudita Briga 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 Vai 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 na casa dos outros aí Depois eu faço Depois eu faço Depois eu faço Depois eu faço Coloca a moral, Josiã Coloca a moral, Josiã Quem moral, Josiã? Você na de casa tá tudo e paga O dinheiro Olha aí O que você acha De ter os olhos azuis? Isso é bom É o que? É o que? É o que? Então... Eu sei porque tem o olho azul Eu sei porque tem o olho azul É, fica desse jeito É, fica desse jeito Ah, Nicole Eu adotei Fala aí Mamãe, fala Agora eu falo em papai Aí, papai Aí, papai 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 Quantos aninhos o seu neném tem? Dois Dois aninhos Já tá com essa marra toda Olha pra cá, olha A mamãe vai botar o meu filho de um ano Eu não posso ficar ali Aí, papai Pai 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 Sai Pai Para ela Pai Obrigado.